Falta de vergonha na cara, é só fechar a boca. Bariátrica é coisa de gente fraca. Quantas vezes mamãe, titia, vovó falaram isso pra você sem se colocar no seu lugar? Muitas vezes até te atrapalhando, porque vovó muitas vezes você coloca um prato, ela faz o que? Coma mais minha filha! E no fim ainda fala, você tá tão gordinha devia fazer uma dieta. É muito fácil falar sem se colocar no seu lugar, sem entender os danos que a obesidade traz à sua vida. Obesidade como doença reduz a expectativa de vida, traz consigo outras doenças e muitas vezes causa danos psicológicos, porque vivemos em uma sociedade muito difícil. E pra isso criamos o Instituto Medicina em Foco, um lugar onde você não será julgado, mas sim enxergado como um ser humano. Um lugar onde você será visto por inteiro, por uma equipe preocupada com sua saúde sem julgamento. Aqui temos diversos profissionais que trabalham como uma família e que de mãos dadas com você, certamente vão te ajudar a ter mais saúde, a recuperar a autoestima de uma maneira muito diferente de tudo que você já viu. Então pra isso eu te convido, venha conhecer o Instituto Medicina em Foco, agende uma consulta e conheça a nossa experiência.